Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu gostaria de contar duas passagens aqui para vocês. Dentre as centenas que eu tenho nessa parte que eu vou falar aqui, tudo acerca do poder da palavra e o quanto ela bem dirigida a um coração, a esse coração ela pode fazer bem. A palavra traz paz, traz serenidade, desde quando usada para o benefício das pessoas. A palavra também, quando usada para o mal, faz grandes estragos. Eu, graças a Deus, escolhi desde pequeno usar a palavra para o bem. E creio que é um dom que Deus me deu, uma vocação. Ele fez um chamado na minha vida e eu, logicamente, o atendi. E tento fazer isso da melhor maneira possível. E eu tenho uma certeza muito grande. Alguém que está me ouvindo aqui, me assistindo, você tem o dom da palavra. Você tem o dom de levar alegria para as pessoas. Continue fazendo isso. E eu também dirijo essa palavra para você, que está passando por um momento complicado, bem difícil. Está pensando em desistir. Você, na verdade, até já falou isso. Você não deveria ter falado em voz alta. Isso aconteceu e agora o inimigo achou uma brecha e está te tentando. Mas eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai mudar de ideia. Porque Deus te ama. Deus está na sua vida. Você é um projeto dele. Ele está nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus bons desejos. Eu creio que tudo vai dar certo na sua vida. É preciso que você mude alguma atitude, algum comportamento. Mude algum pensamento que está aí complicando a situação ainda mais. Eu sempre digo, meu irmão, quando a mente formula alguma coisa e aquilo que ela formulou invade o coração, se for para o bem, aquilo vai trazer uma explosão de coisas boas na nossa vida que a gente vai custar aí conseguir a juntar de tanta bênção que será. Será um celeiro cheio dos frutos da sua confiança, da sua esperança, da sua oração. Porém, quando isso ocorre da maneira negativa, a sua mente joga coisas ruins lá para o fundo do seu coração, também há uma explosão muito forte, só que de cargas de negativismos. E aquilo traz complicações sérias para o dia a dia. Quando a gente alimenta coisas negativas, a gente, infelizmente, propõe para a vida coisas negativas. O inimigo caroneiro como é, tira proveito e quanta gente ele já derrotou, quanta gente ele venceu. Porém, tem alguém que no meio do caminho se redescobriu forte, acionou novamente a sua fé, a exercitou, saiu daquela situação e venceu. Talvez por uma palavra que ouviu, por uma palavra que leu. Então, a força da palavra, ela é muito digna de a gente aqui louvá-la quando usada para o bem. Veja bem, eu conheço muitas pessoas, tanto na igreja, quanto no meu trabalho com os meus livros. Ando muito, conheço muitas cidades. Um dia, uma pessoa me disse assim, desisti, não quero mais nada da vida, não vou mais para uma igreja, vou parar de sonhar, a família me abandonou, meus amigos, minha vida é uma decepção, uma solidão só, e eu fui escutando aquilo. e Deus me deu palavras de conforto, de consolo, consegui de alguma maneira entrar no coração daquela pessoa ou a voz de Deus entrou no coração daquela pessoa me usando e eu agradeço a Deus. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você que tem o dom da palavra, Deus usou a sua voz para dirigir palavras a uma pessoa, aquelas palavras entraram no coração, e aquilo trouxe a vida de volta, a vida do sonho, a vida da esperança, a vida da fé. É muito bonito quando a gente consegue inspirado por Deus, motivado por Deus, trazer uma pessoa de volta aos seus sonhos, de volta à sua normalidade de vida, agora entendendo o porquê da prova, da luta, e agora mais forte para enfrentar tudo. Porque assim, irmãos, quem tem sabedoria, os combates, os confrontos não nos deixam mais fracos, eles nos deixam mais fortes. Então, essa pessoa, dias atrás, falou comigo, me agradeceu, disse que aquele peso saiu de dentro dela, que Deus a visitou, e ela estava em liberdade. Casos como esse são centenas, e eu fico feliz por saber que Deus nos tem usado para levar ali o consolo, o bálsamo, às pessoas. Esse bálsamo não vem de nós, ele está em nós, porque Deus o derrama sobre nós, e a gente só compartilha. Cada um de nós que tem esse dom, somos um vaso. o Senhor derrama do seu azeite, nos unge, unge os nossos lábios, já colocou aquela brasa viva, para tirar a impureza, e a gente vai compartilhando essas palavras e vai levando luz e esperança para as pessoas, para o nosso próximo que estão desesperados, desorientados na caminhada da vida. Outro dia, foi diferente, mas já faz um tempo, eu estava em uma ocasião vendendo os meus livros, à noite eu fui nos restaurantes vender, porque eu sempre vendo assim, nas escolas, onde me permitem, vou em restaurantes, nas mesas, hoje vou pouco, faço muito pouco isso, mas fazia muito. E uma pessoa, uma mulher, me comprou um livro chamado Palavras de Ânimo, um livrinho bem pequenininho, nem tenho mais ele para comercializar, uma capinha laranja, e eu não sabia a intenção dela, aliás, a gente nunca sabe a intenção de alguém que compra um livro, tem gente que compra só para ajudar, põe na gaveta e nunca mais lê, tem gente que compra porque quer ler o livro, alguma palavra ali o agradou, aquele estilo de leitura está dentro do que ela gosta, outros compram apenas por curiosidade, lê um pouco, não lê mais, cada um tem uma intenção quando compra um livro, A intenção dessa moça depois que eu fiquei sabendo era o seguinte, era a seguinte, ela tem um irmão, ele estava com uma depressão muito profunda, só falava em suicídio e ultimamente só não estava falando mais não, ele estava tentando realmente concluir o ato, mas por sorte não houve sucesso, mesmo que ele estava bem, mesmo que ele estivesse bem desfalecido, bem angustiado, ele ainda estava vivo, ela deu esse livro de presente para ele, explicou que estava dando com muito carinho, que era para ele ler com bastante atenção, que ela encontrou ali palavras acalentadoras e aquelas palavras poderiam em muito ajudá-lo, isso ela me falando depois eu fiquei muito contente, passou seis meses, não era tempo de WhatsApp, naquele tempo não tinha internet, por isso que eu falo que esse testemunho é um pouquinho mais longo, de longa data aliás, e ela me mandou um torpedinho, naquele tempo a gente falava torpedinho, ela conseguiu depois de seis meses me encontrar, talvez ela perguntou para algum proprietário de restaurante onde eu passava, ela conseguiu o meu telefone, ela disse que estava angustiada, ansiosa para me encontrar, porque ela deu o livro de presente para o irmão, ele começou a ler aquele livro, se enquadrou com aquelas palavras, acreditou nelas, aquilo trouxe um ânimo, uma alegria, um alento para a vida dele, e aquele espírito de suicídio saiu da vida dele, e até pouco tempo atrás que eu tenho a notícia, ele estava bem, isso faz muitos e muitos anos, e ela queria me agradecer, eu falei, oh minha amiga, agradeça a Deus, porque essas palavras eu tenho a certeza, foi eu que as escrevi, mas foi Deus quem colocou palavras aqui no meu coração para transmiti-las para quem quer que seja, e principalmente para aqueles que precisam tanto de uma voz motivadora em suas vidas, então meus irmãos, você que tem o dom da palavra, use, não tenha vergonha, não se intimite, se Deus te mandou ir em algum lugar, quem sabe uma confirmação que você estava pedindo para uma missão, vá, vá levar para aquele coração duro a palavra de Deus, uma experiência de vida que você tem, vá falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que aquela pessoa pode vencer e ela vai vencer em nome do Senhor Jesus, se a pessoa não serve a Deus, no momento não está podendo falar assim diretamente de Deus, Deus vai te dar uma guia, você vai entrando devagarzinho num assunto, daqui a pouquinho aquela pessoa vai perguntar se você serve a Deus, se você crê em Deus, e ela já vai estar aceitando você falar em Deus para ela, então, usa esse dom, não esconde na terra não, você tem valor, você é um vaso que Deus escolheu, e você meu irmão, talvez você é uma dessas pessoas que disse aí, eu desisti, eu não quero mais nada da vida, mude de ideia, eu te peço, por favor, acredite em você, acredite que Deus está no seu caminho, essa prova que você está passando, esse fogo que você está enfrentando, essa dor que você está aí, padecendo com ela, tudo é para te deixar mais forte, o gigante se levantou, o confronto não está fácil, mas se revista da armadura de Deus, impunha a espada do Espírito, impunha o escudo da fé, e vai servir a Deus com alegria, porque Deus te ama, Deus vai fazer a obra na sua vida, os dias estão difíceis para você, mas estão difíceis para mim também, eu também já fui como você, já teve um dia, que eu pensei em desistir, eu me desgostei da vida, o inimigo entrou no meu coração, de uma maneira que eu não entendo, pelo comichão, que veio primeiramente pelo ouvido, lá no meu coração, já estava aquela palavra, tira a sua vida, é melhor você morrer do que viver, mas quando Deus me visitou, uma voz veio, e a coisa foi diferente, Deus falou, não meu servo, é melhor você viver do que morrer, hoje você está padecendo, você está sofrendo, mas esse seu sofrimento, essa sua angústia, um dia vai ser um grande testemunho, a ser contado, você vai dizer para o meu povo, você vai dizer para alguém, que você passou por uma situação difícil, a treva quis te cobrir, mas a minha luz apareceu, você deu a volta por cima, virei o seu cativeiro espiritual, e logo em seguida, virei o seu cativeiro material, irmãos, quantas vezes me aconteceu, de pensar coisas, mas uma vez só, realmente, o inimigo quis colocar o espírito de morte, para me cercar, e aquilo quase tomou conta do meu coração, mas nunca mais isso se manifestou, manifesta, tem dia o desânimo, a tristeza, a angústia, mas eu dobro o meu joelho, eu converso com Deus, e Deus me abençoa, Ele muda o meu pensamento, Ele vai mudar o seu pensamento, há uma porta se abrindo na sua vida, mas a primeira porta que se abre agora, é a porta da esperança, que Deus está escancarando na sua frente, a porta da fé, a porta da palavra, quem vai abrir essa porta, quem vai girar a chave na fechadura, é você, essa chave, a chave da fé, empunha, empunhe, a chave da fé, e essa porta se abrirá, não fale mais, é melhor morrer do que viver, de hoje em diante, é melhor viver do que morrer, é melhor ter sonhos, é melhor ter projetos, é melhor traçar objetivos, e correr atrás, para alcançar as minhas metas, é melhor enfrentar a tempestade, sabendo que um dia a bonança vem, e o meu barco ancora no porto da salvação, no porto da minha vitória, é melhor eu enfrentar essa tristeza agora, porque um dia eu vou descobrir o quanto vale a alegria, é melhor eu chorar agora, porque depois eu vou descobrir o valor de um sorriso, é melhor eu cair agora, porque amanhã eu vou descobrir o sabor que tem uma vitória, depois de tanta dificuldade, depois de tanta coisa ruim que me aconteceu, eu tremulei a bandeira da vitória, no monte do meu sucesso, essa é a mensagem de hoje, Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado. Deus te abençoe, 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 Legenda Adriana Zanotto